A família se reuniu na porta da casa do vigilante para pedir justiça. A prima da vítima faz questão de lembrar o quanto Romário amava a família. Romário tinha dois empregos, trabalhava de dia, trabalhava de noite. Os momentos de lazer dele eram com a família somente. Romário Félix de Jesus, de 34 anos, morava junto com a família nessa casa em Aparecida de Goiânia, cidade da região metropolitana. No último domingo, ele saiu daqui para ir na casa da mãe, que fica aqui do outro lado. Ele percebeu que dois homens estavam em frente a essa casa. Um deles estava urinando ali no muro. Esse homem é policial militar e ficou irritado quando Romário pediu para que ele não fizesse aquilo. Ele sacou o revólver e disparou três vezes em direção ao vigilante. A gente já se deparou com o Romário caído do lado de dentro. Estava de peito para baixo, a coluna da área dele ensanguentada, que acho que foi onde ele tentou segurar. E aí foi onde eu perguntei para a Marielle. Marielle, você viu alguma coisa e você sabe do que é que é a filha dele? Ela falou àquele homem ali. Meu pai pediu para não fazer xixi no portão e ele atirou no meu pai. Essas imagens de câmeras de segurança mostram o policial caminhando com a arma na mão logo depois do crime. A família acredita que ele estava bêbado. Tem testemunhas aqui que acompanhou, que estava passando aqui na rua, que a confraternização estava ali desde manhã. Ele estava aí bebendo desde cedo. Ele estava indo quase nove horas da noite buscar mais cerveja na distribuidora que fica aqui em cima. Romário chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Ele foi baleado no tórax e a bala atingiu o coração do vigilante. Ele deixou dois filhos, uma adolescente de 13 anos e um menino de 4 anos. O garoto vai fazer aniversário nesse fim de semana. Sábado o Caleb vai comemorar cinco anos. A família está querendo reunir para fazer um bolo e cantar parabéns para o Caleb. Para o aniversário dele não ficar marcado com a cena que ele viu aqui do pai caído e ensanguentado. Para ele lembrar que é aniversário dele, que tem que ter alegria. A Record Goiás teve acesso ao depoimento do policial. Para a polícia civil, ele diz que o vigilante veio correndo na direção dele e que por isso disparou no chão. E que não tinha a intenção de atingir Romário. O advogado da família acredita que o policial atirou para matar. Ele entra em contradição quando ele fala que ele disparou para o chão, enquanto que ele disparou para o sentido do peito do Romário. Ele atirou para matar, ele não atirou para assustar, para dispersar a pessoa, não, ele atirou para matar. Ele efetuou os disparos de arma de fogo para matar, a intenção dele era matar. O advogado da família conseguiu identificar o homem que estava junto do policial no momento do crime. Nós repassamos o nome dele para a polícia civil, ele até procurou para prestar os depoimentos. Em nota, a polícia civil disse que o policial já se apresentou à polícia e que a arma dele foi apreendida. A polícia militar disse que afastou o PM das atividades operacionais e que um procedimento administrativo foi aberto para apurar os fatos. A família de Romário pede justiça o mais rápido possível. A nossa família vai continuar cobrando, a gente está aqui para externar esse sentimento de revolta com o sistema, né? O que a gente quer é justiça. Não vai trazer o Romário de volta, não vai amenizar a nossa dor. O que está despedaçado aqui, a gente está agora num momento mais doloroso, que é a volta para casa, é voltar à rotina, começar o nosso dia a dia sem a presença do Romário, sem o que ele significa para a gente.